É Você não sabe a falta que me faz Pois sem você eu já não tenho paz Estou desesperado É, quando saí de casa não imaginei Todo amor que tinha e por que deixei Você naquela hora É, agora o que é que eu faço com meu coração? Tô pagando preço com a solidão E agora Tenta perdoar Eu sei que você tem razão Tento me encontrar Mas já não tenho direção Tenta perdoar Eu sei que você tem razão Tento me encontrar Mas já não tenho direção É, quando saí de casa não imaginei Todo amor que tinha e por que deixei Você naquela hora É, agora o que é que eu faço com meu coração? Tô pagando preço com a solidão E agora Tenta perdoar Tenta perdoar Eu sei que você tem razão Tento me encontrar Mas já não tenho direção Tenta perdoar Eu sei que você tem razão Tento me encontrar Mas já não tenho direção Tenta perdoar Tenta perdoar Eu sei que você tem razão Tento me encontrar Mas já não tenho direção Tenta perdoar Eu sei que você tem razão Tento me encontrar Tento me encontrar Mas já não tenho direção Tenta perdoar Eu sei que você tem razão Tento me encontrar Mas já não tenho direção Tenta perdoar Eu sei que você tem razão Tento me encontrar